Olá, boa tarde. O Giro está de volta. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Agora são 3 horas e 57 minutos. Começamos com uma notícia que afeta a vida de todo mundo. O governo de Minas Gerais diz que pretende passar para a iniciativa privada a manutenção e a administração das rodovias do Estado. Foi publicado hoje, no Diário Oficial, a abertura das propostas de empresas interessadas. Essa participação deve acontecer por meio de concessão comum, concessão patrocinada ou administrativa. As empresas que se interessarem devem manifestar-se junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas até o dia 16 de novembro. Belo Horizonte registrou a maior inflação na segunda semana de maio, entre sete capitais brasileiras pesquisadas. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O índice subiu de 0,86 para 0,95%. Apenas Porto Alegre também viu a taxa crescer de 0,58 para 0,60. No geral, o índice de preços ao consumidor semanal recuou. A Fundação Getúlio Vargas mostra na pesquisa que os grupos de vestuário, habitação e de saúde foram os que puxaram a taxa para cima. E a taxa de emprego industrial teve queda de 4,6% se comparada com a do primeiro trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse é o 42º resultado negativo consecutivo nesse tipo de comparação. O maior impacto veio dos setores que trabalham com máquinas e aparelhos eletrônicos, seguido por produtos de metal e meios de transporte. As produções de alimentos e bebidas, calçados e vestuário também tiveram uma queda significativa. E o giro fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Continue ligado na tela da PUC-TV e visite nossas páginas na internet. Até a próxima, tchau!